Salve bebedores de café, tudo beleza? Me diz uma coisa, você já ouviu falar em café de milho? Se o milho é um alimento extremamente versátil e completo, eu já sabia. Ele é usado como insumo pra muitas coisas. Mas eu nunca tinha escutado falar que alguém torrava o grão do milho e fazia uma bebida, assim como o café. Ele tá aqui na minha mão e hoje eu vou falar pra você se realmente esse milho torrado parece um café. Tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja muito bem-vindo. Caso você ainda não seja inscrito, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nada. Siga o Cutbox também lá no Instagram, que eu sempre posto conteúdo lá. É assim que você me ajuda demais. Eu quero agradecer primeiramente a Hélida, inscrita aqui do canal e também lá no Instagram, que sempre que vê alguma novidade, alguma coisa diferente nesse mundo do café que a gente ama, manda pra mim. Inclusive, essa dica aqui, ela mandou faz muito tempo. Eu comprei esse café e só agora eu tô conseguindo fazer esse vídeo. Qual é o grande lance do café de milho? Vai ser uma bebida que não contém cafeína. Pra você que não pode com cafeína, ou você mesmo não podendo tomar o café, mas quer controlar, você não consegue tomar pouco, toma muito no seu dia a dia, então é uma opção muito viável. Ele não contém cafeína. Se você não tem um problema tão grande assim com cafeína, mas também queria diminuir a quantidade que você ingere, também é uma ótima opção. Podemos dizer que é uma alternativa saudável pra quem curte aquele cafezinho, tá? Pra quem sofre de gastrite ou refluxo, também é a bebida mais indicada, mais que o café, tá? Além de ser fonte de fibras e antioxidante. Olha que maravilha. Eu já tinha escutado falar da cevada também. A gente faz a bebida com a cevada. Pessoas que querem substituir o café. Eu ainda não provei. Eu vou tentar fazer um outro vídeo parecido com esse, mas com a cevada, tá? Então eu decidi trazer o milho aqui, o café de milho, pra poder testar e ver se realmente dá pra substituir. Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira experimentar. Bom, eu vou usar a máquina da Dolce Gusto, a Geno S Plus. Se você não viu, tem review dela aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui em cima. A cápsula reutilizável da Ecaplas, de quinta geração. E só. Há um primeiro momento, abrindo aqui o pacote, a gente sente um aroma. Não lembro o café, tá? Realmente é diferente. Tem cheiro de sítio. De plantação, sabe? Eu lembro que quando eu era pequeno eu ia no sítio de um parente nosso aqui. E eles colhiam um milho lá e café e tudo. Parece um cheiro de palha. Não sei, é um cheiro diferente. E também não é o cheiro do milho, né? Eu nem sei qual seria o cheiro do milho também. Provavelmente é o cheiro do milho. Porque esse aqui é milho, né? Pelo amor de Deus. Mas não lembro o café pelo cheiro. A cor parece. É uma cor que é um pouquinho mais... Não é tão puxado pro marrom, assim. Igual o café. É mais puxado... É o marrom, mas é mais puxado pro cinza, assim. É um tonzinho mais escuro. A moagem aqui tá bem fina, tá? Eu acho que vai ficar muito bom com essa cápsula, nessa máquina. Então, bora pra estação. Eu vou usar duas medidas dessa colherzinha, que é aquela padrão, que vem nas cápsulas da Icafilas, tá? E vou usar também nosso querido tamper. Pra dar uma compactada e deixar o pó mais compacto. Mais certinho lá no fundo da cápsula. Beleza? Então, bora pra fazer essa extração. E pra realmente ver. Vai ser primeiro na mão. Eu ainda não tomei. Pra gente ver. E eu falar pra vocês a minha opinião sobre esse café de milho. Café de milho. Espetacular. Vamos lá. Tchau. 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 Bom, tá aqui na mão. Vamos tomar. De cara já dá pra ver. Formou uma crema legal aqui, tá? Mas dá pra ver. Assim como o pó tem uma coloração um pouco mais escura, um puxado ali, um acinzentado, uma coisa diferente. A crema também ficou. Não ficou aquela crema amarelinha, coisa linda, dourada ali que nós temos no nosso cafezinho, tá? O cheiro até que é parecido. O aroma depois de extraído, assim, a bebida fica legal, fica bom. É melhor do que a do pó, só moído. Gostei. Sabor. Não, assim, não é tão parecido, depende do café, na verdade. Eu já tomei cafés ruins, tá? Cafés não muito bons que tinham um sabor parecido. Um café de qualidade, um café um pouquinho melhor, de mercado mesmo. Você compra ali, que eu tô usando hoje, o Três Corações Gourmet, já é diferenciado, não tem esse sabor. Então, assim, no final, ó, agora, eu tô ficando com aquele amarguinho do café na boca. No final, você sente, tem um paladar do café. Mas bebendo, assim, na hora, não lembra muito, não. A cor parece. É parecidinho, assim, fica meio caramelo, assim, mas bem escuro, sabe? É bom. Até que lembra o café, mas é o que eu falei pra vocês. Não lembra tanto. Mas, como uma alternativa, uma opção pra você trocar o café, caso você não possa, pra uma bebida quente, meio amarga ali, parecida, é legal. Acho que vale a pena sim, tá? Interessante. É bem interessante. Não trocaria jamais, mas caso você não possa com o café, é uma alternativa. Beleza, galera? Quero agradecer novamente a Hélida por ter mandado. Desculpa a demora em produzir esse vídeo. Eu tô agora, Mirrogan, reestruturando aqui o canal pra poder fazer semanalmente um vídeo sobre café. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau.